Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre alguma coisa muito importante para vocês. Eu queria falar aqui... Mas o que? O que? Então eu fiquei sabendo que agora você é bem machinho, não é? Não se preocupe, ele tem o remédio perfeito para você aqui. Não, minha senhora, por favor. Eu só estou... Não, eu queria... É, deixa eu ver essa boquinha. Linda, deliciosa e macia. Aaaaaaah!